Planeta Língua, com Aldo Bisoc Olá pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua E hoje eu tenho uma novidade para vocês Eu vou entrevistar o Aftab, mais conhecido como Tab Ele é paquistanês e portanto falante de Urdu Que é a principal língua do Paquistão E ele vai contar para a gente um pouco da sua experiência aqui no Brasil Como foi aprender a língua portuguesa E a gente vai também falar um pouco sobre a língua Urdu Então vamos lá Tab, me diga uma coisa Quanto tempo você está no Brasil? Estou aqui, mais que quatro anos Mais que quatro anos? Quatro anos e três meses Quatro anos e três meses E quando você chegou ao Brasil, você não falava uma palavra de português? Nem conhecia oi Nem oi Primeira vez eu ouvi na pessoa que está falando no aeroporto oi E pedi um favor com algumas pessoas Pedindo em inglês Excuse me, will you please help me? A pessoa fala oi Isso aí, oi O que é oi? Lá, oi é tipo tu Um que ninguém gosta Tipo, oi A pessoa fica Principalmente que tem mais velhos Certo Que pessoas têm Como que chama? Mais de idade que nós Que pessoas tenham mais de idade, né? Principalmente a gente não pode usar tu para eles Eles ficam raivos Bravo Sim Que cara mais novo de mim Não está me respeitando Está dizendo tu Oi, Lá Isso aí A pessoa me fala oi O que é isso? Sim, é um tratamento desrespeitoso No segundo dia Aprendi oi Oi, é Oi Aqui Depois da próxima semana Aprendi a palavra Tudo bem Não sabia o que é tudo bem Ouvia sempre que a pessoa fala Tudo bem Não conseguia pronunciar Eu pronuncia ela Tudo bem Tudo bem E depois Cada segunda semana Aprendi um pouco as palavras Primeiro dois anos Só aprendi Dez porcentagem em português Um básico Bom dia Tudo bem Obrigado Mais que isso não é Quando você chegou ao Brasil Com quem você convivia? Vivia sozinho É Mas eu digo As pessoas com quem você se relacionava Falavam português com você ou não? Não Não? Somente inglês Somente inglês? Principalmente com pessoas estrangeiras Então Eles falavam inglês Eles conheciam Um pouco de português também Se precisava de alguma coisa Para ir no mercado Para passear Sair de algum lugar Eu pedia a favor com eles Eles saiam comigo Para comprar as coisas Ou para conversar Pedir uma coisa que está querendo E como é que foi então? Quando foi que você realmente Sentiu que você precisava começar a falar português? Depois que eles foram embora Até que meus amigos naquele dia Eram no Brasil Eu nem pensei Que eu vou aprender português Um dia Então assim Ah Vou sair aqui logo Porque aqui É coisa mais complicada Que lá Quer dizer que você aprendeu português Sozinho? Sozinho Ninguém te ensinou Você foi ouvindo as pessoas falar? Sim Só dando atenção Notou a palavra Nossa Que isso? Chegam na casa E perguntavam comigo O que é isso? O que significa isso? E notava palavras Maior das vezes Esquecia O que palavra era Que ouvia? Não era isso Isso significava tal coisa Então assim Está notando Está aprendendo Sei E à medida que você foi aprendendo português Você sabe inglês Você disse que você Inicialmente se comunicava em inglês Aliás Acho que até é bom você falar um pouco Sobre a língua inglesa No Paquistão Porque me parece que o inglês É bastante usado no Paquistão Inglês é bastante usado lá Principalmente que Dia a dia de Rotina A gente usa bastante palavras em inglês Tipo Whatever Ou I forgot it Sorry 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 é uma palavra Como é que chama? A gente fala No Urdu Mas mesmo se Chega um momento Quando você errou alguma coisa No Urdu Existe tradução do Sorry Desculpa É Desculpe Mafkarna Então a gente não usa Mafkarna Usa sorry Mas como Quer dizer É muito comum o uso de palavras em inglês Dentro da língua Urdu Exato Ah tá E aí é que está Quando você começou a aprender português Você começou a notar alguma semelhança Entre palavras do português e do Urdu? Então Existe bastante palavras Que é parecido Principalmente No 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 Contação Tipo Lá tem o Um Ec Dois Do Três Tim Quatro Char Cinco Punch Seis Che Sete Sat Oito Art Nove No Dez Das Ok Sabe por que Sem Só Sabe por que isso acontece? É que na verdade Você provavelmente não sabia disso Mas o Urdu E o português são Primas distantes Ou seja, são línguas Que Há muitos Milênios atrás Elas se originaram De uma língua comum Que nós chamamos de Indo-europeu Que deu origem Tanto às línguas da Europa Quanto às línguas da Índia Do Paquistão E etc Então Na verdade Grande parte da semelhança Que você pode encontrar É devido a um parentesco Distante entre essas línguas Agora Eu digo também o seguinte Em relação ao inglês Como você já falava inglês E como muitas palavras do inglês São de origem latina Assim como as do português Eu acredito que você deve ter notado A semelhança Por exemplo Organization Organização Temperature Temperatura E assim por diante Você não notou isso? Já notei Eu tenho várias palavras Comum Que ajudam na verdade Para aprender português Porque No início Não sabia português Falava português quebrado Tipo Temperature Oveda Eu falava temperatura E tinha mais bastante palavras Que o Bratami não está lembrando Eu quando converso com você Eu noto que às vezes Você coloca algumas palavras Do inglês No português Por exemplo Quilômetro Eu já notei que você fala quilômetro Quilômetro Quer dizer É o quilômetro do inglês No inglês é quilômetro Fala cinco quilômetro Dez quilômetro Trezentos metros longe De aqui Então Quer dizer De alguma forma A língua inglesa Acaba interferindo um pouquinho No seu português Ele está interferindo No meu português E ainda está ajudando Para Para o português também Porque Se não tiver Vai ter complicado Porque tem essas palavras Um pouco parecidas Com o português E similar Que você significa Para mim A gente fala A gente fala parecido Você usa um quilômetro Similar Então Como que essa palavra De similar Me ajuda E a próxima pessoa Eu também não entendi O que ele querendo dizer O que ele está pedindo No início Quando eu não falava português E meus amigos Foram ir embora Aqui no Brasil Para o Estado Eu fiquei aqui sozinho Foi o primeiro dia No mercado Para comprar coisas E Procurei Procurei Não achei E chamei a menina Para ajudar Ela veio Começou a falar Como ela é inglês Ela está olhando Na minha cara Tipo O que ele quer O que esse cara Está falando Sim Como eu explica Ela Escrevi No No Google E tirei foto De um produto Mostrei a ela Ela disse Sim Isso O que você quer Eu quero ir Precisa isso Ela não entendia O que está pedindo Enfim Ficava cinco minutos Dentro da discursinha O menino Ah Tá bom Ela saia Esperava um minuto Que eu volto Ela saia Não voltava mais Fica esperando Meia hora E ninguém chegava Então assim Cheguei na conclusão Tinha que aprender português Comecei De um pouquinho No pouquinho Usava o Google Tradutor E Escrevia Nome Em inglês E fazia tradução Mesmo assim O Google não faz Sempre Correta Tradução Mas ajudava E fazia Às vezes A tradução Mandava Um amigo Algum conhecido Escrevia Alguma coisa E A pessoa respondia Desculpa Não entendi Ficava Estrela Nossa Escrevi Sempre Correta Sentença No inglês E fiz Tradução E por que Você não Entende É Não dá Para confiar Muito Nesse Tradutor Automático Exato Não faz Sempre Correta Tradução Mas Ajuda Bastante Para a pessoa Entender O que Ele está Pedindo O que Ele está Querendo Falar E me Diga Uma Coisa Qual Você Acha Que foi A palavra Mais Difícil Que Você Aprendeu Em português A palavra Que você Teve Mais Dificuldade Assim Ou Que Até Hoje Você Ainda Tem Dificuldade Tem Muitas Palavras Não Só Tem Uma Que Eu Fala Tipo Rotatatatório Tá Que é Rotatória E Outra Que é Esse Panetone Do Buducutucu Buducutucu É Balduco É Uma Marca De Panetone Até Agora Não consigo Provencer Direito Não E A Língua Portuguesa Tem Umas Palavras Que São Realmente Umas Cascas De Banana Se Não Tomar Cuidado A 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 Otorrinolaringologista Otorrinolaringologista Paralelepípedo Essas são difíceis Bem mais difíceis Não sei como vocês Costumam disso Mas eu não consigo até agora Tem muitas palavras Na verdade Na verdade gente Deixa eu contar uma coisa Convivendo com o Otávio Eu acabei Anotando Algumas palavras Que ele fala E que ele Pronuncia De um modo Especial Eu acabei fazendo Uma listinha Então ele tem Muitas palavras Que ele tem Dificuldade Mas isso É assunto Para outro momento Nós não vamos Tocar nesse assunto Agora O Urdu É uma língua Aparentada Ao Hindi Ou Hindi Que é A Principal língua Da Índia Na verdade Índia e Paquistão São dois países Vizinhos E que durante muito tempo Formaram Uma colônia única Da Inglaterra Foi quando houve A independência Da Inglaterra Que os dois países Se separaram Assim Quanto tem de semelhante Ou de diferente O Urdu E o Hindi São duas línguas Muito parecidas Que dá até Para vocês Se comunicarem Ou são línguas diferentes Ou é a mesma língua O que você acha? Olha Na verdade Não é dois Como que chama A mesma língua É um pouco similar Mas não é igual Muita diferença Tem Porque eles falam Hindi E a gente fala Urdu Urdu e Hindi Até escreve Tem muita diferença Ah sim O alfabeto é diferente Tem uma alfabeto É diferente E tem um Existe gramático No Urdu Não existe gramático Eu acredito Em Hindi Eles com a Comunicação Diria assim Alemãe E o Mérigo do No Urdu Não é isso O Urdu é Bai Que é algo Como de Irmãe Por favor Pode Você me Passa isso Por favor Você me dá isso Alemãe Oi irmão Oi irmão Sei E dá isso Sei É parecido Para Entender Mas para escrever E para falar É diferente Ah tá Por exemplo Vamos pegar algumas palavras Assim É Eu Como é que é eu Em Urdu Mé Mé E você Tom Tom Quer dizer É bem parecido É bem parecido com o português Mim Tu Mim Eu Sou Desculpa Mim Eu Do inglês É o inglês Me O português Mim Quer dizer Aí é que está Você vê que tem parentesco Mim Né Essas línguas São São parentes É E como é que se diz Eu te amo Eu te amo Múrdu É Mé Tom Se Pear Carta Hum Nossa é tudo isso Que declaração de amor cumprida Mé Tom Se Eu Tom Se Com Você Amo Tá De verdade Sentença muda Porque algumas palavras tem no Urdu que chega primeiro e o outro chega no final O verbo vai pro final Sim Tá Mé Tom Se Pear Carta Hum Eu te amo Como Você Tá Aqui na verdade é assim Eu te amo É Eu te amo Como Você Mé Tom Se Pear Carta Hum E esse Pear Carta Hum É o amo Pear É amor Amor Tá Pear Tem uma outra tradução também Uma outra palavra na verdade Mohabat Mohabat Love Pear Love Love é do inglês Sim Tá É Como a gente estava falando antes Vocês usam muitas palavras do inglês Na língua Urdu É Então Hoje em dia Maior da gente não usa Me Tom Se Pear Carta Hum Mujer Tom Se Mohabat É I Love You Hum Mesma coisa Mas hoje em dia Maior das pessoas usa I Love You Mesmo que Cara É assim Alfabeto Sim Mas cara Fala I Love You Ele sabe o que Significa I Love You Tá Ok Bom Isso é bom Quer dizer Se a gente estiver no Paquistão E quiser Se declarar Pra uma moça Né Esquece É É É É só usar inglês Né Você vai tomar Xenelada Por quê? Por quê? Até Eu não posso Que Falar Timo Qualquer Mulher Na rua Não Eu digo Uma namorada Você Né Uma namorada Mesmo assim Não é Tão rápido Igual Que Mulher Brasileira Mulher Brasileira É mais fácil Para fazer Amizade Para conversar Para sair Mas mulher De lá Não é Para sair Como uma mulher De lá Eu acredito Minimum Minimum Você leva Dois Três Semanas De conversar Só para sair Você vai sair Você não Consigo Costar Ela Nem Consigo Obraçar Nem Beijar Isso É Isso Que eu Queria Perguntar Para você Você Sentiu Muita Diferença Cultural Do Paquistão Para o Olha É Muita Diferença Porque Lá Como Que É Cultura Fechada E Mulher No Conversa Tipo Você Ligou Uma Número Você Não Conheço Naquele Pessoa Você Liga Primeira Vez Caiu Ligação Errada Segunda Vez Você Nota De Novo Na Teu Cadê Não Era Mesmo Número Você Tentou De Novo Menina Fica Labrada O Que Então Você Está Querendo Para De Me Ligar Aqui Provavelmente Na Segunda Teu Erro Ela Vai Se Bloquear Sim É Uma Sociedade Mais Tradicional Elas Não Conversam Com Pessoa Como Homens Que Não É Conhecido E Só Se Conversar Um Pouco Que Tem Necessidade Ela Falando Um Pouco Não Por Favor Falando Com Su Alano Só Quanto Necessidade Mas Pessoal Não É Falna É Aliás Aí Entra Uma Outra Questão Interessante No Paquistão Existem Várias Situações Em que Os Homens E As Mulheres Ficam Separados Por Exemplo Na Escola Os Homens Estudam Em Uma Classe E As Mulheres Estudam Em Outra Não É Assim É É Bem Assim Mesmo Que Tipo Escolas Na Minha Época Era Muito Assim Mas Hoje Em dia Essa Cultura Tá Mudando Antes Era Como Achei Era Sempre De Educación Chamava Hoje em dia Estão mudando A cultura Que Significa Co-education Co-education Mas Essa Só Tinha No Bairros Mais Modernos Onde Pessoas Tem Um Pouco Mais Mente Aberta E Nenqueles Bairros Tem Sim E Tem Assim Tem Dois Prédios Da mesma Escola Um Prédio Tem Para Meninos Outro Para Meninas Mesmo Que Significado De Crianças Adolescentes De Oito Anos Seis Anos É Separado É Separado E Se Caso Não Tenham Dois Prédios Uma Escola Pequena Eles Fazam Se Divide Que Meninas Ficam No Terrio Subicório E Meninas Ficam No Primeiro Andar O Segundo Andar Até Andar Deles Fica Diferente Entrada Saída Tudo Fica Diferente Não Posso Sair Na Mesma Entrada Saída Que Meninas Estão Atrapalhando Meninas Ou Estão Atrapalhando Eles Não Se Encontram Não Se Encontram Até Quando Tenho Hora De Saída Na Escola Eles Levaram Meninas 15 Minutos Ou 25 Minutos Antes Que Meninos Por Exemplo Que Eu Tenho Terminar Aulas De Meninas Uma Hora De Tarde E Meninas Provavelmente Vai Terminar Até Uma E Quinze Uma E Meia Para Meninas Até Chegar Longe Já Passado Naquela Rua Próxima De Escola A Faculdade Que Meninas Vai Atrás Ou Para Elas Vai Tarpalhar Porque Assim Vai Começar Como Chamar Às Vezes Grande Briga Próxima Se não, eu vou fazer isso. Se não, eu vou chamar a polícia. Até a polícia ajuda nesse caso. Porque na cultura é proíbe. Tem mexer, filha de outros. Até só para mexer. Não só para beijar, para pegar. Se você está indo todos os dias atrás de uma menina. Para conversar. Ou ela está indo, ou você está andando atrás dela. Quer dizer, é uma sociedade muito respeitosa. Muito respeitosa. Por exemplo, na mesquita, que vocês são muçulmanos. Na mesquita também, homens e mulheres frequentam separadamente. Lá no Paquistão, mulheres não frequentam a mesquita. Quem frequenta mais é o homem. Mas tem alguns lugares onde mulheres frequentam mesquita. Mas muito poucas mesquitas têm. Lá elas têm uma andar separada. Elas não ficam juntas com o homem. Isso que é mais cultura tem do Líbano, da Síria. Lá mulheres frequentam também mesquita. Nossa cultura é que eles não esquemam. Entendi. Tabi, me diga uma coisa. Além do Urdu e do Inglês, que outras línguas são faladas no Paquistão? Olha, lá no Paquistão, a gente fala várias línguas. Especialmente, cada estado tem uma língua diferente. Mínimo uma língua. Talvez tenha mais que uma. Tem lugares onde falar mais que uma língua, cada estado. Porque um estado não é assim. Só São Paulo, não sou... Cidade... Osasco tem um estado, não. Tem dentro também vários bairros, várias cidades pequenas que dentro tem. Então, cada que, tipo, no Usasco, eles falam uma língua diferente. É parecido com outra, mas é um diferente. E... No Murambi, eles falam um pouco diferente. Então, no Punjab, eles falam mais Punjabi. e no Sind, eles falam Sind, Saraiki, Baloti. Tem um outro estado do Paquistão que se chama Heberpachtungua. Antigamente, o nome dele era Sind, mas agora, um tempo atrás, eles mudaram o nome de aquele estado. E lá, eles falam Pashtun. O Pashtun é falado também no Afeganistão, não é? O Pashtun é um pouco parecido com o Afeganistão, mas não é igual, porque no Afeganistão, eles falam dois idiomas. O Pashtun, e... eles falam Parsi também. Na verdade, de um oficial dele é Parsi. Parsi tem o igual no Afeganistão e Irã. Os dois têm o mesmo idioma. É. Parsi é o que nós chamaríamos aqui também de Persa. Né? É a língua persa. O Irã, antigamente, era chamado de Pérsia. Sim. Então, então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. para os nossos seguidores, falando ali para a câmera, né? Deixa uma mensagem para finalizar nossa entrevista. Oi, pessoas. Muito obrigado pela divulgar um pouco de língua do Paquistão. Aproveito aproveitando de convidar vocês para visitar o Paquistão, que é uma terra muito linda, cheia de natureza. Bom, então agora, repete essa mensagem numa das línguas do Paquistão. Pode ser o Urdu. eu espero que você tenha gostado do Paquistão. que você tenha gostado do Paquistão. Eu espero que você tenha gostado do Paquistão. porque o Paquistão Então, é isso aí. A gente fica por aqui. Obrigado E até a próxima Tchau